Eu fiz uma emenda ao projeto de lei, mas eu gostaria que essa emenda primeiro fosse analisada internamente na comissão, né, porque antes mesmo de ser colocada no plenário, porque depois podem haver outras emendas no plenário de outros vereadores. Então, como parte da comissão, eu fiz uma emenda e, né, sei que está até cedo, porque o projeto ainda vai ficar mais tempo analisando, segundo a vossa excelência mesmo já colocou para a gente, emenda ao projeto de lei número 3 de 2017. Na minha humilde opinião, não sou o dono da verdade, coloquei a minha ideia, mas também se não for aceita, nós vamos para o plenário com a opinião da maioria. O artigo 1º do projeto de lei, número 3 de 2017, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, ficam isentos do pagamento da taxa de iluminação pública todos os moradores do município de Lago de Moreira. Salva as sessões, o dia que for votado e subscrevo, mas caso algum vereador também queira assinar o dinheiro, fique à vontade. A ideia é que, como na propósito, haverá um escalonamento dos gastos, ou seja, quem consome mais vai pagar mais. A princípio, essa ideia parece até a mais democrática. Porém, quando nós cobramos mais de um comércio que gera mais emprego, nós também estamos sendo desiguales com ele. porque nós estamos obterando uma empresa que gera emprego no município, que gera renda para as famílias de lá de Moreira. Quando nós aumentamos a contribuição de iluminação pública de um produtor rural que gera mais energia, significa que ele produz mais e que ele gera mais emprego. Por isso, ele gera mais riqueza do nosso município. Então, eu acho que, como não houve uma sensibilidade do Executivo de se chegar a um valor mínimo e essa cobrança como está realmente está absurda, eu acho que o ideal é que, como é uma taxa municipal, ela pode muito bem ser isenta de pagamento, como disse, como já ouvi dizer que, talvez dito pelo próprio prefeito, que é uma taxa irrisória, que o valor que é cobrado é muito pouco com a taxa, então já tem muito pouco, não vai fazer falta se não for cobrado. que seja cobrado, que seja criada alternativas para a cobrança da taxa e de outras formas. Não cobrando das pessoas que já estão desempregadas, que já estão passando dificuldades, ou então dos empresários que geram empresa para o município, dos produtores rurais que já têm dificuldade para manter as suas lavouras, os seus afazeres, a roça. Então, eu acho que a isenção do pagamento dessa tarifa seria o melhor caminho. Então, eu não vou deixar essa menina, nem coloquei hoje ainda, porque o projeto ainda vai para a discussão, mas deixei a minha ideia para a comissão e para nós debatermos. Acho que tudo está feito através do diálogo. E qualquer vereador que quiser também dar opinião ou que quiser se achar que nós temos razão nessa proposição, que quiser assinar também também, e espero que dessa forma seja menos uma cobrança para o nosso município, que hoje já tem um dos maiores índices de desemprego do Estado do Rio, que já tem um dos menores IDHs do Estado do Rio de Janeiro, comparado até de regiões do Nordeste e que, por isso, nós não vamos olerar mais ainda o cidadão agência que já passa tanta dificuldade, que já tem que comprar remédio, que já tem que pagar exames e que já está sufocado, que não tem mais para onde morrer. Está certo, presidente? Tenho dito, boa noite a todos.